Agora, gente, devido à cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Dancing Brasil vai ao ar excepcionalmente nesta terça-feira, às 10h30 da noite. E é claro que o Hoje em Dia acompanhou os ensaios, afinal, os participantes tiveram um dia a menos para se preparar. Veja na reportagem da Priscila Toví. Atentos! Surpresos! Todo mundo virou ator! Cansaço, né? A gente acaba dizendo que... A gente tem que fazer cara e boca mesmo. Eles se empolgam a cada episódio. A Bia Férez está gamada na coreografia dela. Eu vou mostrar um filme clássico, que eu sou apaixonada, e eu vou mostrar realmente muita emoção, muita entrega. Eu acho que as pessoas vão se emocionar assistindo. O amor está no ar! O brilho nos olhos é sinal de que a Natália está confiante. O meu filme é lindo, é um filme que eu já tinha assistido muitas vezes. Assisti de novo, chorei. Acho que vai tudo se encaixar, vai dar tudo certo e não vai ter ver linda. O discreto escurinho do cinema não será mais o mesmo com essa turma de artistas e bailarinos. 10 estrelas continuam na disputa por meio milhão de reais. Dessa vez, além de dançar, todos terão que mergulhar no mundo das telonas. Então, com certeza é um filme muito bem ditado, muito bem roteirizado. Roteirizado é um filme que com certeza também vai estar na disputa da estatueta. E o mais importante é que os nossos atores estão em busca da estatueta do Oscar no final, né? Ou seja, o nosso Oscar no final, um carro e os 500 mil reais. Então, está todo mundo nessa corrida, porque agora está todo mundo querendo os 10, porque já teve o gostinho do 10. Então, tu tem que ver, menina. Está todo mundo falando que agora quer a nota maior. Então, todo mundo realmente está muito competitivo. As estrelas vão dar lugar aos personagens de filmes. A interpretação não é o problema. O que mais pega é a dança. Tem toda uma interação. Tem o cinema, então tem aquele personagem. Então, eu já estou tentando trazer alguma característica própria dele. Dá uma dica para a gente, mas não fala qual é. É um grande personagem de filmes de ação. Ih, fala logo! O que esperar da sessão Dance em Brasil, hein? O tema é... Não pode nem falar os temas, né? Com tanta surpresa, os participantes vão encarar o desafio de qualquer jeito. Até quem estava de repouso na semana passada. Estou concentrada. Vai ser na base do esforço ainda essa semana. Mas eu já estou... Já estou louca para voltar para o palco. E a gente está louco para ver nesse palco o realismo e a magia do cinema. Cá entre nós, aposto que todo mundo já se viu dentro de um filme, não? Só filme campeão. Só. Garantindo o ingresso do Dance para poder assistir. Ingrresso garantido. E terça-feira, tá? A sessão não é mais quarta-feira, não. É terça-feira, tá, gente? Proença! Telo início!